Galera, a verdade é uma só. Primeiro você deixa o like topado no início do vídeo. Você vai ver um paredão tocando. A gente vai regular para um evento que vai ter agora. No caso da manhã... Ai, cansei. Dia 24. Aqui é meu irmão. Ali é meu filho de Zequinho, de dois anos. Aqui é um gerador. Voltando para a verdade é uma só. A funcionária do Adilson pega esse gerador aqui, ó. Sozinha. E ela não tem um braço assim. Eu tenho uns 40, 30 braços, né? Uns 39, não sei. Eu cheguei até 44. Onde ele tem uns 41, 42, não sei. Vamos lá. Ele malha. A mulher do cara lá. A mulher do cara não. A funcionária do Adilson. Não sei se ela malha, né? Ela pode estar enrolando a gente, né? Vamos lá. Finaliza aí, grana. Puxa mais para cá ele. Ai, já está sofrendo, ó. Grava mais de perto. Vamos lá, grana. Bota para gravar agora, vai. Já está gravando. Me dá outra aqui. Bora, bonitão. Força. Aê. Ah, ela é forte. Cadê? Para os duplos bíceps. Ei, papai. Nossa, pensei que fosse o Renato chegando. Só foi eu ligar o som. Está os meninos mexendo aqui. Daqui a pouco eu mostro esse som. Tu vai ver o Renato chegar em dois minutos, hum? Olha, vai, pé. Olha, galera. Os graves agora ficou filezinho, hum? Deixa baixinho. Vou chamar a vizinha. Agora não fala isso a Renato não, viu? Porque senão ele não... Não vai ver não, ele é cego, né? Ele não assiste os vídeos, mas... E sua vizinha vê? A vizinha daqui a pouco liga para ele. Oxe, então mais que ligue mesmo para a gente regular logo esse som, hum? Ei, mas ficou bom, grave, hum? Então, pessoal, vou ter que tirar o som. Vamos regular. Está o focão aí, ó. Bonito, hum? Ixi, hum? Não sei como pegou ali embaixo, hum? Vou dar um presente para os meninos aqui do Focus, aí, ó. Olha, é o seguinte, velho. Para você receber esse pendrive aqui, como isso aqui, você tem que tocar putaria, tem que marcar o VNCDs, viu? Deixa comigo. Só putaria, viu? Nada de modão. Voou, pai. Olha. Pisa aqui, vim pegar o paredão. Isso aqui é um som transform, viu? No caso, ele vai ficar na tampa, aí quando... Ou vai ter que ficar tirando e botando? Chega, bota um médio, bota uma armação, bota um médio e bota outro. Arrumação, bota um médio e bota outro. Olha, tem um rastro imóvel. Archivers. Olha aqui o som dos caras. São quatro médios, viu? No caso, tudo não encaixa, mas você está com a visão aqui agora, hum? Espera aí, hum? Esse bicho quer tirar a onda, velho. Cadê o Trescu? Trescu foi em casa, eu acho. Show de bola, hum? Equipamento tem, hum? Estou doido para ver tocando. Vocês estão pedindo muito projeto de mala, é? Projeto de mala, inscritos, cara, pá. Show de bola. Vocês vão regular com o Renato, é? Já alinhou, Renato. Já alinhou? Vamos marcar um dia para gravar o som? Está ligado? A gente mostra o som do início. Mostra coisa com coisa. Olha, o dono do som é aquele cara ali, ó. Tem um sorriso bonito. Não dá por causa de fazer, olha, branco o seu pé. Porcelana. Olha aí. Pensei que os meninos não iam montar, montaram aqui, ó. O som do Fox. Agora, mano. Olha. É porque ele é todo com suas transformações. Parou, tem que montar e desmontar aí. Mala da bomba da fera. Aí, o pé dele. É? Tá no ferro aqui, ó. Show. É bom. Chegamos no meio do nada. Tá aí, Jean. Tem outro som aqui, que é o Pantera Cor-de-Rosa. O cara trouxe aqui, ó. Deu uma maior força aí. O som ali é do cliente do Renato, mas não é do cara do caminhão, não. Rapaz, é o seguinte, bicho. Falar a verdade para vocês, que acompanham aqui o canal. Vida de quem tem som não é brincadeira, não, mano. Assim, som grande e não tem lugar adequado para regular. Os caras, ah, mas fazenda, ah, não sei o quê. Mas sempre tem alguém ou vizinho que não vai gostar. Aí, o que acontece? A gente vem para o meio de um mato, bicho. Meio de mato, não. Meio dos canaviais aqui, ó. É um perigo do nada. Perigo, perigo, perigo. Mas assim mesmo, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos ajustar o veinha. Agora, foi ajeitado o negócio do grave. O fio estava invertido, bicho. Aí, estava parando os graves do meio. Mas foi solucionado isso. Pronto, agora, ajustar o bichão. Amanhã, tem evento. Tá bom, galera? Comendo tudinho aí, que bacana. Tudo para o evento. Então, pessoal, vai ajustar primeiro o Sinoção. É bom que a gente grava também, né? Os dois meninos. Bicho, eu que não sou otário, né, meu irmão? Vou meter um repelente, velho. Tu é doido. Esse negócio é meio de matagal. É um mosquitinho fila da mãe. Viu? Olha, amanhã tem evento. Eu estou postando esse vídeo, então não deixe de assistir o vídeo de amanhã. Olha, de resto. Olha aí, vai regular primeiro esse. O Sino Rosa é dele. Paredão Pantera. Paredão Pantera. Que trouxe na caminhonete dele. Viu? Nem sente. Nem sente, né? Sente nada, né? Eu estou ligado. Tu é doido. Olha aqui, vai o Sinoção primeiro. Não, vai não. Mas não, fica na tua. Não tem nem tamanho, nem idade. Olha isso. Oi? O apelo dele, como é que é? Três caneco. Tem carro de seis, carro de quatro, né? Mais três caneco. Tem carro de seis, carro de seis, carro de seis, carro de seis. Tá doido. Olha. Olha a cera no ouvido, olha. Olha. Ele vai soltar de vez. Eu saio daqui. Agora é a vez do pequeno rachador. Me dando um apito ali. O do Marzinho já foi ajustado. Vai pegar o beco. Daqui a pouco o meu. Depois esse aqui. É um por vez hoje. Você pegou a ficha errada hoje. Oi? Você pegou a ficha errada hoje. Foi, né? Sempre sou eu no primeiro, não foi? Olha. Você me lascou. Agora sabe o que é? Esse cara marcou comigo de três horas. De duas de tarde. A de duas foi para três. Aí com o Zinho, chegamos aqui seis. Já é oito. Já é oito. Oito e dez já. Graças a Deus. Amém, né? Ele disse que ia para meia-noite. Oi? Oi, oi. É. Olha, Renato. Hoje é meia-noite. Até meia-noite é o som do... É a diferença do carro. Olha a diferença. Não ajuste não o som não. Seis ponto dois. É porque ele está baixinho. É, né? Isso que ele está aplicando. É porque ele tem que explicar o povo. Porque esse povo é foda, hein? É isso. Vai, vai, vai. Isso. É, esse aqui está dando dois pontos cento. Entendeu? Os caras aí, que hoje só aplicam seus pontos? Não, aqui eu estou botando uma frequência. Aqui eu estou conferindo. Para deixar todos eles ao mesmo ganho, né? Isso. Para quem não assistiu o vídeo do Unbox, essas são lindas. São lindas. Mas eu vou tirar para fazer um reparo nelas, tá ligado? Que estão quebradas. Deixa eu apertar de novo aqui para vocês terem noção. Ó. Aí. Rapaz, é parecida com a do carro, né? Aí a outra é mais bonita ainda. Tem um vídeo aí no canal, tá ligado? Isso aqui é a da Toro. Tororoca. Coisinha de cortesia. Vai, que bacana. Dá para ver se você não vai pisar na lama. Eita. Agora deu bom. Começou a chover. Olha aí, ó. Eita, marquei para duas horas. Olha a hora que eu estou. Olha ali, ó. Esse reino na terra. Então, pessoal, vou dar logo um bisu. Do próximo vídeo. Estamos aqui no Matagal, no meio de nada. Tem um posto ali. Aí está virado para aqui para as canas. Então, dá para a perda. Olha o que acontece. Está chovendo, né? Mudou tudo aqui. Aí, próximo vídeo. A gente vai estar regulando. Paredão da veinha. Paredão do Sem Noção. Paredão do... Eita, cara. Do gol pressão. Paredinha pressão, né? Tem esse som também aqui da Pantera Cor-de-Rosa. Aí, o que acontece? Marquei com o Renato para a gente ajustar o meu som de duas horas. Ele mesmo falou, não, você... Vamos regular cedo, vai ser duas horas. Duas horas. Olha a hora. Já é 8h25 e nada de ajustar o meu som. Nada. Olha o outro correndo. Pegou a chuva, né, bicho? Pegou com força aqui. Pelo que eu estou vendo, ferrou. E eu vou assim mesmo. Se eu não ajustar o meu som, eu vou para o evento assim. Com o som do jeito que está. Agora, para quebrar o cara, é se alguém colocar de frente. Sem ajustar o som para isso. Eu acho que vai estar parando. É uma nuvem de 20 quilômetros. Então, próximo vídeo vai ser isso aqui. Está bom? Vocês vão gostar do próximo vídeo. Vai ter muitos projetos tocando. E eu filmei. Estou filmando tudo. Beleza? Agora vai ser assim. Eu quero ver o grave dessa bichinha aqui voar tudo aqui, olha. Só lama, meu patrão. Vai, velho, mano. E a gente está no canto abandonado. Agora aqui já é mais sequinho, né? Agora ali. Lameiro da pera. Rapaz, bicho. Não foi 5 minutos de chuva, não, pô. Parecia que o mundo ia acabar. Eita. Eita, bicho. Olha o cinza ali, vai, velho, mano. Mas ela vem cá, homem. Viu de lá, não foi? Ela vem cá. Agora vamos tocar a pressão. Bora, Renato. Pelo amor de Deus, eu quero tocar o som aí. Porra. Brincadeira. A chuva comendo no centro de novo. E o negócio do Renato quebrou. Isso aqui caiu. Olha, olha, ele tentando consertar. Ai, essa pichiga aqui. Eita, agora deu uma gota. Como é que eu faço quando ele ganha aqui? Eita, não vai dar para ver, não, olha. Vai dar chuva, é foda. Pelo amor de Deus, meu patrão. Olha, bicho, na moral. Olha para aí. Lameiro da fera. Ô, Renato. Estiou. Estiou. Ele está tentando ajeitar o negócio ali, olha. Vem, deixa eu aqui para tu ver. Ô, velho. Vocês estão com o celular se carregando? Vou ajudar a lançar. Eu não. Descara esse por aí, velho. Eu estou doido para filmar, mas estava molhando para a brisa. Oxe, velho. Eu estou doido para filmar aqui. Eu estou doido para coisar aqui, sapo. Eu fui mexendo nessa porra e quebrei tudo. Fui botar LED aqui e pronto. É melhor deixar com 100 LED. Eita, que bosta. É melhor, hein? Mas você tem que coisar aí, né? Abrir a chave, né? Para poder ligar agora, né? Prego. Ainda tem uma hora. Caraca, meu irmão. Esse bicho quebrou o negócio. Está ajeitando aqui. Mas ajeitou já. Vamos testar as fontes storms. Essa bateria está meio a descarrega. Eita, eu vou ter que passar. Poxa, ele... Ah, não, pô. Aqui está errado. Tem que botar a tensão. Aqui. E ajustar para 14,4. Ah, agora sim. 14,4. Agora sim. 14,4. Essa, 14,4. É porque está carregado. Está carregado. Parece que o gráfico ficou bom, viu? Atenceu que ela está querendo replay. Tô entendendo nada. Toda noite toda, a tatueta coelhinha, mas a cara é de cachorra. Hoje eu vou realizar o fetiche do meu potinho, a salve de gente. E se eu ver de coelhinho, ele entra dentro do meu fogo, conhece dessa bifalha. Irmãozinho, igual coelhinho. Felipe, gravações de Timor. Tá atacando a Loutinho de som. Eu não tinha certeza que assim não pode acabar. A pressa tá boa, já tá tudo de quebrada. Lindo o som do carro, porque ela tá chegando. Acabou a quarentena, só pedra. Vou botar, vou botar, vou botar. Vai, 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 vai. Vou botar, vou botar. Vai, filha, vai, filha. Vou botar, vou botar. Vai, meu rei do dia. Pra nós te dar xereca. Pra nós te dar xereca. Vem me acerter. No baile de favela e no povo, no povo das pedras, só famoso. O que te volta é do ladrão, é só catu. Então, o nosso trans é do ladrão. Você é só catu. Então, você gosta? Eu vou botar leitinho, a granola e a paçota. Dá mamar calor. Eu vou te pedir. Açaí. Vem me acerter. A qualidade dos paredões. Música LTS, a corneta do racha, no som automotivo, é a que mais se destaca LTS, a corneta do racha, no som automotivo, é a que mais se destaca Não precisa procurar, não tem outra, esquece A corneta do racha, pode crer LTS Terminou geral, terminou no Brasil LTS, a corneta do racha, no som automotivo, é a que mais se destaca LTS, a corneta do racha, na corneta do racha, no som automotivo, é a que mais se destaca E aí galera, vou ter que finalizar o vídeo, o meu som fez o que pôde, nem a RTA passou, porém Ele já tinha feito um ajuste nesse som Esse carro é bom, esse carro é bom, olha, nem a TOLA, se fosse o pequenininho, não ia não, com essa lama aqui não Aí o que acontece Fiquei sem fôlego agora Correria Vai pegar a chuva Vou ligar o farol, ó É aqui Rapaz, que chuva mano Que chuva essa Mas pelo menos deu para regular o som É, ver como é que ficou o negócio do grave, né Mas esse som, enfim Mas vai dar certo galera, vai dar certo Um dia eu vou pegar, um dia todinho Tem que ser um dia todinho Para tirar o que tiver de tirar De som, beleza Quando a gente colocou os dois oito mil, o grave chegou mais, porém o consumo ficou maior Entendeu Rapaz, que que é isso bicho Só eu bicho, na pista mano, tu é doido Só eu, olha Você está doido Ah, chega no Porsche Tudo doido Parece uma velha, é estourada, é estourada É o melhor que tem Se eu ligar, lascou aqui mano Só uma palinha Vai acabar a parada galera Se não ligar, não vale de nada Bota para lascar isso aqui Ei, eu moro com uma mala porra Ei, vou pisar, vou pisar Valeu, valeu E aí, eu moro com uma mala porra